Fala galera, beleza? Eu sou o João, sejam todos bem-vindos ao canal Pedal Educa Então galera, hoje eu trago o vídeo para vocês mostrando o Ruffles sabor Cheetos E sabor bem com Zicos Tá amigos, fui no mercado, vi salgadinho aqui, me chamou a atenção Resolvi trazer para vocês verem se é realmente bom, vou provar para vocês Vem escrito aqui a edição limitada, 70 gramas, sabor bem cozidos, na batata mais crocante Vou experimentar isso aqui primeiro para ver se realmente é bom Vou cheirar aqui, hum, me quei cheirinho gostoso do bacon Deixa eu experimentar uma aqui, ó Hum, muito gostoso, ó Hum, boa demais, deixa eu pegar mais um aqui, ó Hum Cara, muito bom, já sou fã do baconzito Muito bom essa batata, gostei muito Vou experimentar agora os Cheetos, Ruffles Cheetos Deixa eu puxar aqui, aí, tá meio duro aqui, mas consegui abrir Deixa eu cheirar Hum, gostoso, cheirinho de queijo aqui Hum, nossa, muito gostoso Pode ver que é um pouquinho mais amarelo aqui, ó Hum, bem crocante Hum, tem aquele sabor, assim, do Cheetos, sabe Aquele sabor de queijo, aquele queijo um pouquinho mais forte, sabe Essa aqui já é mais clara de bacon Mas também é muito gostoso Hum, bom demais Essa aqui também é 70 gramas É da Elma Chips É edição limitada, vai ter por pouco tempo Paguei R$7,99 cada É fácil de achar Você acha do supermercado, na internet, também no Mercado Livre Qualquer lugar, vai ficar por pouco tempo Mas gostei muito desses dois sabores aqui Gosto muito do baconzitos, Cheetos Sou fã do salgadinho da Elma Chips Você que tá pensando em comprar, galera, vale muito a pena Pra mim, se eu tivesse que escolher um Eu ia ficar com baconzitos, sabe Porque eu gosto mais de bacon Mas o queijo também é muito bom, sabe Eu fico na dúvida, mas Baconzitos é demais também Beleza, galera? Vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado do meu vídeo Se você gostou, deixa o like Compartilhe com seus amigos Beleza, galera? Valeu, fui!